Ainda falta muito para estrear A Ramos 6, mas como cada vez mais estão saindo paulatinamente novas matérias sobre a novela, cá estamos nós para comentarmos tudo o que a gente está achando da escalação, da trama, das promessas que essa novela está tão fazendo para a gente. Pode voltar! Flash! Gostosa! E essa nova versão de A Ramos 6 vai ser escrita pela Angela Chaves, que a gente já conhece um pouco do trabalho dela, de Os Dias Eram Assim, e com a direção do Carlos Araújo, que torceria dos dois ali. Uma dobradinha que vai ser repetida. Você gostou muito de Os Dias Eram Assim? Ah, eu achava... é aquela coisa, achei que começou bem, aí depois foi caindo. E olha que era uma novela pequena, né? A novela das Onze, bem pequenininha, e caiu na barriga. Vamos ver agora a casa dos seis, né? A Maralha das Seis... Lembrando que vai ser a quinta versão de A Ramos 6. Já teve uma na década de 50 que era ao vivo, passava na TV Record. Teve duas versões na TV Tupi, uma mais recente da CBT, que todo mundo a conhece mais, já tem mais lembrança. É, que a galera mais gostou, que a galera lembra mais. Isso. E agora, finalmente, teremos uma na Globo. Recentemente, a Globo comprou os direitos do livro, da Maria José Dupré. E finalmente teremos essa novela tão esperada, e com muitas promessas, principalmente no elenco. É um livro, assim, é um livro bem trágico, eu diria, assim. Eu li na minha adolescência, que conta a história de uma família da década de 20 até a década de 40, focado principalmente na matriarca da família, que é a dona Lola. Que é uma mulher, assim, que passa por várias agruras na vida dela. Eu não sei se nem se eu dou muitos spoilers, mas muitas tragédias acontecem, assim, na história dessa família. E nessa versão vai ser interpretada pela Gloria Pires, que eu gosto muito disso. A Gloria Pires não teve tanta sorte nos últimos papéis dela na TV. Então eu espero que agora, em Éramos Seis, ela tenha. É, eu acho que vai ser, na verdade, uma grande chance de voltar a ter um grande papel pra Gloria Pires. Teve várias notícias mostrando que ela está lendo o livro, né? Tem fotos dela. Sim, a edição do Vagalume, que era de livros de infanto juvenis. E eu acho muito legal que ela está lendo essa versão antiga, né? Foi a tua versão? Foi a minha versão que eu li. É uma promessa, assim, que todo mundo está elogiando. Inclusive, eu acho que até a Cristiane Padiglione comentou na coluna dela que a escolha é perfeita pra Dona Lola. E eu, sinceramente, acho que não tinha o nome melhor, não. É, eu gostei muito. Eu gostei também da escolha da família, né? O Antônio Calone, vivendo o Júlio, que é o marido dela. Que vai morrer. Que vai morrer, né? Ele morre bem no começo, assim, mais ou menos. Outro trama que o Antônio Calone vai morrer, né? É, porque parece que ele tem um irmão, é coitado. É, o Carlos, que é o filho mais velho, vai ser interpretado pelo Nicolas Prats. Sim. Outro que não está descansando, né? Ou não trabalhando. É, está continuando. Inclusive, fotos recentes de que ele mudou, você viu que ele está bem mais malhado? Não. Mudou o perfil, né? E o Carlos vai ser bonito. Enfim. O Julinho vai ser o André Fraga, fez malhação aí, das Brasileiras. Inclusive, vai também ter a Pérola, de Malhações Vidas Brasileiras. Repetindo o par, talvez? Sim, a Raíssa Bratilhiel estará na novela também, como a personagem que vai ser par romântico do Julinho, e que não existe no livro, na verdade. Foi criada... Um clickbait, um fanbase. Um clickbait para a fanbase de zero pessoas, de Malhações Vidas Brasileiras. Eita, vai ter gente achando o nome dessa papade. Brincadeira, gente. Tem algumas pessoas. Quem mais da família? Também tem a Isabel, vivida pela Gira Biscatio. Ah, Gira Biscatio. Eu adoro essa atriz, inclusive. Eu acho que vai ser um bom momento para ela. Inclusive, esse papel era para ser a Cleo Pires. Eu tinha visto, né, que a Cleo Pires tinha feito o teste. É, para ser a Isabel, mas acabou ficando com a Gira Biscatio mesmo. Ah, eu queria botar aquela coisa bem por amor. Regina Duarte, Gabriela Duarte. Edição Laura Pires, Cleo Pires, mas não deu certo. E tem uma pessoa da família que até agora ainda não foi escolhida. Quem vai ser, talvez, quando esse vídeo for ao ar. E o Alfredo até agora não teve ninguém confirmado. Na versão anterior, era o Wagner Santisteban, né, o famoso download. E Malhação, dessa vez ainda não tem um nome para substituir ele. E também teremos como vilã a nossa querida e eterna Suzana Vieira. Suzana Vieira fazendo vilã, que eu acho que ela sempre é muito boa fazendo vilã. Sim, e eu acho que, inclusive, ela já falou sobre o papel. Ela está muito empolgada em voltar para as novelas. Voltar para a hora das seis, né. E fazer novamente uma vilã riquíssima, que vai zoar muito a pobrinha. A da Lola. Sim, ela é a tia Emília, a tia da dona Lola. Família mesmo, família zoando com a família. É, na verdade, a gente só tem várias samificações nessa família, né. Tem as tias, os tios, o vizinho, tudo. Eu imagino que tem vários atores que queriam muito fazer isso. Exatamente. Porque é uma novela com um nome, assim, tipo, clássica. Muito clássica. E todo mundo quer fazer a melhor versão possível dessa novela. É uma versão agora, nos tempos de hoje, né, que a gente tem mais tecnologia para fazer coisas melhores. Então, talvez fique muito boa. Ah, mas falando que, lembrando que vai ser uma novela de época, tá, gente. Não vai ser uma versão moderna. Não, não. Eu estou falando em questão de qualidade mesmo. Qualidade, estética, etc. Estética, fazer aquela fotografia, sabe. Bem, tchau. Mas, inclusive, isso é um bom questionamento. É curioso que fosse uma novela das seis, né. Eu imaginei que teria um nome para fazer uma novela das nove. Não sei, novela de época das nove não acontece tanto. Poderia ser uma novela das onze, né. Mas eu gosto de ser das seis. Inclusive, eu gosto muito do horário das seis. Eu acho que as melhores novelas ultimamente estão no horário das seis. Eu ainda sinto falta de tempo de amar. Sério, eu te juro que eu gostava muito de tempo de amar, sabe. Sério? Porque eu gostava da Lucinda. Não, eu achava as cenas dela com a Vale de Vitória Estrada muito boas. Eu lembro até agora da briga da Vitória Estrada com a Andrea Horta. Mas, enfim, estamos fugindo do tempo principal de que éramos seis. Vai voltar e está todo mundo querendo entrar nessa novela. Inclusive, um nome curioso, que a gente não estava esperando muito, era ver o Eduardo Stablet. É. Na novela. E eu acho que ele vai ter um papel de comédia, de humor. Porque era do Osmar Prada, não era? É. Na versão de 1994. Não sei o que esperar. Eu gosto do Eduardo Stablet mais do que a Vanessa. Porque eu gosto em Chipados, eu acho ele muito bom. Ah, em Chipados ele está bem bom. Mas as experiências que eu tenho dele em atuação, fora Chipados, não curto nada. Mas, assim, na novela pode ser que seja bom. Também acho, acho que vamos ver. Outro nome curioso é Ellen Roche, que vai ser amante. Sim. É bem o papel de Ellen Roche, né? Cara, eu fico mais chichada com essas coisas. Eu fico com pena, porque ela sempre faz esse tipo de papel. A mente, a gostosa. Eu não sei se é porque chamam ela para esse tipo de papel, ou se ela só aceita para esse tipo de papel. Ou eu fico meio um pouco irritada com isso. Mas eu gosto dela. Eu adoro a Ellen Roche. Gente, eu tenho uma simpatia, de graça, pela Ellen Roche. Eu também, eu também tenho. Eu não gosto dela. Mas, assim, será que ela gosta de ser, tipo, tão tipificada, sabe? Pelo visto, ela não se incomoda, né? Porque ela sempre aceita. Ao mesmo tempo, caramba, ela vai fazer, eu me sei. E essa personagem, na verdade, ela não existiu no livro. No livro e a autora. E a autora não gostou dessa adição. Essa novela, ela foi escrita pelo Silvio de Abreu e pelo Rubens e o Valdo Filho, inclusive hippie. Rubens e o Valdo Filho. Falheceu. Vai ter, assim, uma homenagem um pouco para ele, né? Eu imagino que vão... Acabou. Eu acho que vão ter alguma coisa. Tendo essa coincidência triste de ter uma novela que foi escrita por ele e agora é repaginada. Provavelmente ele ia falar alguma coisa, não sei. Eu acho que ia ter uma homenagem. Provavelmente ele ia ter fazer alguma crítica, talvez, sobre a novela. Mas o fato é que eles criaram alguns personagens novos, inclusive a Marion, que é essa amante do Júlio. E a autora não gostou nem um pouco disso, porque achou que é mais um sofrimento para a personagem principal do Marino. Mais um fato, aí. Que ela já é uma personagem muito sofrida e ainda vai ter que lidar com a traição do marido. No elenco também tem um Caco Ciocla, que vai fazer um personagem que não existia na primeira versão da novela. Outros atores que eu acho bem interessantes estarem, que eu gosto muito, é a Kelsey Eckhart, que eu adoro ela. É, Sorte. Como é que fala o nome dela? Kelsey? Kelsey Eckhart, eu acho, assim. É, eu acho ela maravilhosa. Eu tô muito feliz de saber. Não tô definindo quem vai ser, mas já acho incrível. Que com umas carinhas vai dar também, eu gosto dele. A Camilla Mardi, ela também vai estar. Ah, Camilla Mardi, eu amo essa atriz. Também não tá definindo qual papel. A Thalita Yonan também parece que vai estar. Já vi algumas notícias confirmando. Muita, muita gente amaliação, né? Muita amaliação. Amaliações passadas. Tem uma personagem empregada da casa, a Durvalina, que eles ainda não decidiram o papel de quem vai ficar. Mas parece que está uma disputa entre Zezé Mota e Virgínia Rosa. E, nossa, eu acho que o elenco de Era Me Feito, ele está sendo, assim, muito bem definido. Até agora eu gostei muito de nomes. Nenhum, assim, eu não gostei. Acho que no máximo eu fiquei, assim, curioso, que é o Eduardo Stablet, pra ver o que vai acontecer. Mas, no geral, eu estou muito, muito ansiosa pra essa novela. Sim, parece que eles realmente escolheram o elenco pensando em tudo, assim, com a maior calma. Éramos Seis tem muita cara que vai ser novelão, gente. A gente pode se decepcionar com isso, pode, mas eu estou ansiosa, esperançosa pra novela. Mas e vocês? O que vocês estão esperando de Éramos Seis? Já tiraram seu livrinho velho lá da estante pra dar uma lida de chance? Ou nem tem o livro e vão procurar? Eu não tenho livro e deu vontade de ler. Ah, procura, amiga. Eu já li, mas vou ter que ler de novo, porque faz muito tempo que eu li. Depois pode rolar um vídeo comparando o livro, né? E a novela. E caso mais anúncios sejam feitos, assim, se a gente quiser comentar de novo, a gente vai fazer um novo vídeo. Até porque eu acho que é uma novela que vai ter uma carga, assim, bem de expectativa. É isso, gente. Até a próxima e tchau. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau, tchau.